Vale a dentada meu animal É crocozinho É agora O bagulho inoito 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 Um, dois, três, dois A galera joga um braço em um braço em cima Toque então Trai bem Trai bem Então joga um braço em cima O áudio Redley malucando o cabarote Toqueado das bandidas As bandidas As bandidas As bandidas As bandidas Bagulho doido Bagulho doido Agora vai citar, vai citar, vai citar, vai citar E cita, 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 cita Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido O bagulho doido Apaga a luz que tá ali beira Croco colchil Você não sai da minha cabeça Amigo Bruninho de a sua esposa, Sara Você não sai da minha cabeça E aí meu parceiro E aí meu parceiro O velho é do Deneco Cê-tô-tô-tá-lhe Joga no braço em cima Mas no king dá um vitor Para, 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 para O nosso empresário frango tá na área Crocodilo é pressão Crocodilo é muita pressão Crocodilo é muita pressão